Outubro é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, conhecido como Outubro Rosa. Essa campanha tem como objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce, além, é claro, de promover maior acesso a serviços de saúde. Em 2024, o câncer de mama continua sendo o tipo mais comum entre as mulheres no Brasil e tem a estimativa de 73.610 novos casos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o Inca. Somente aqui no estado de São Paulo, o número de diagnósticos previstos para o ano é de 20.470 casos. Esses dados reforçam a importância da conscientização e também da prevenção da doença, mas para a gente falar sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama, é com muita alegria que a gente recebe aqui na TVT News a oncologista Solange Sanches, ela que é do Centro de Referência em Tumores de Mama do AC Camargo Câncer Center. Doutora Solange, seja muito bem-vinda aqui na TVT News. Eu que agradeço o convite para poder participar com vocês do Outubro Rosa. Doutora, segundo o Inca, são esperados 704 mil novos casos de câncer no Brasil entre 2023 e 2025. O câncer de mama segue sendo, doutora, o mais incidente entre as mulheres. A partir de que idade, doutora, as mulheres devem começar a fazer os exames de rotina? O histórico familiar deve ser levado em consideração nesses casos? A grande maior parte dos tumores de mama, eles vão acontecer a partir da menopausa. Mas a gente tem que lembrar que as mulheres podem ser acometidas pelo câncer de mama em qualquer idade. Para o rastreamento do câncer de mama, então, para o diagnóstico precoce, o indicado é que as mulheres façam a mamografia a partir dos 40 anos de idade, porque assim nós podemos detectar lesões que são muito menores do que aquilo que pode ser observado pela palpação, pelo autoexame da mama. Então, nós estamos numa fase do rastreamento agora, que nós queremos fazer diagnóstico de lesões tão pequenas que não são identificadas no exame clínico. Aí você vai me dizer, as mulheres podem ter câncer de mama em qualquer idade. E essas mulheres que têm o câncer de mama antes dos 40 anos? Infelizmente, nós não temos um método de rastreamento eficaz para as mulheres com menos de 40 anos, porque as mamas são muito densas e muitas vezes a mamografia pode não ser eficiente. Nesta situação, a gente tem que tomar muita atenção com o histórico familiar. Então, se existem casos de câncer na família, principalmente casos em idade mais precoce, valorizar qualquer tipo de achado, então, pensar na possibilidade de ser câncer para que a gente possa fazer o diagnóstico antes dos 40 anos. Que, infelizmente, nessas mulheres jovens, quase sempre o diagnóstico é feito a partir do momento da palpação de uma lesão. Então, já é feito o diagnóstico numa fase um pouquinho mais tardia da doença. A questão de conhecer o histórico familiar é extremamente importante, porque isso pode abrir a possibilidade para o rastreamento de um sem número de tumores, não somente tumores de mama, mas podem existir famílias onde há uma alta concentração, por exemplo, de tumores de intestino e essa paciente tem que ser conduzida de uma forma diferente. Então, conhecer o histórico familiar, conhecer o próprio corpo e lembrar de que há possibilidade de se fazer um rastreamento para diagnóstico precoce é muito importante. Agora, doutora, você falou aqui com a gente sobre essa questão da palpação e sempre que a gente fala sobre o câncer de mama, o autoexame é um assunto bastante recorrente. Tem pesquisas, inclusive, que indicam que cerca de 60 mulheres utilizam como principal forma de detecção precoce o autoexame. Esse autoexame, doutora, ele é realmente suficiente? Qual que é a importância do diagnóstico precoce para o tratamento eficaz contra o câncer de mama, doutora? Então, o autoexame da mama, que é aquela forma da mulher ter um autoconhecimento, conhecer o seu próprio corpo, na mulher que não entrou na menopausa, preferentemente fazer logo depois da menstruação, ela é uma excelente técnica de autoconhecimento, mas ela não é suficiente, não é o que nós queremos para o diagnóstico do câncer de mama. Porque para você palpar uma alteração na mama, essa lesão já está um pouco maior do que o que a gente gostaria. Como eu te disse, nós queremos diagnosticar lesões que sejam microscópicas, que sejam menores do que um centímetro, ou seja, que não são palpáveis. Então, o autoexame, ele funciona como uma forma da mulher conhecer o seu próprio corpo. Então, não que ele não deva ser feito, mas ele não é suficiente. A gente não deve focar no autoexame da mama para o diagnóstico do câncer de mama. E sim, nós temos que focar nos métodos de rastreamento. Então, na mamografia para a mulher a partir dos 40 anos, para as mulheres mais jovens, uma avaliação feita pelo ginecologista, uma solicitação de um ultrassom para as mulheres de alto risco, ou que tenham uma dúvida diagnóstica, eventualmente até uma ressonância de mamas. Então, o autoexame, ele não deve ser deixado de lado, mas a gente tem que saber que ele não é suficiente, não pode ser considerado um método de diagnóstico para câncer de mama. Agora, doutora, há muito medo acerca do câncer. Quando a gente fala de câncer de mama, dá muito medo na população. Todo nódulo na mama, ela é câncer. Quando que a gente deve se preocupar? Qual que é a probabilidade desse nódulo ser ou não ser maligno? E como a gente deve fazer esse rastreamento em caso de identificar algum nódulo na mama, doutora? Nem todo nódulo de mama é câncer. Mas todo nódulo de mama deve ser avaliado pelo ginecologista ou pelo mastologista, deve ser avaliado por um médico. Então, o que a gente tem para fazer esse diagnóstico diferencial? Muitas vezes, um exame de imagem, um ultrassom, uma mamografia, consegue deixar a gente tranquilo de que aquele nódulo não tem características malignas. Algumas vezes, essas imagens não conseguem classificar esse tumor como benigno ou maligno. E muitas vezes é necessário fazer uma punção ou fazer uma biópsia para ter o resultado definitivo. Então, saber se um nódulo é benigno ou maligno vai depender da velocidade de crescimento desse nódulo, das alterações de imagem, e isso deve ser visto rapidamente por um médico. Na verdade, nós não devemos ter medo do diagnóstico, porque cada vez mais a gente tem uma taxa maior de cura. E a gente sabe que quanto mais precocemente for feito o diagnóstico, maior é a taxa de cura. Você já deve ter ouvido falar, a gente ouve muito, né? Nossa, doutora, quantas pacientes com câncer de mama a gente ouve falar agora. E eu sempre completo, sim, quantas pacientes que tiveram o diagnóstico, que foram tratadas e que estão bem desse câncer de mama. Então, esse receio de procurar um diagnóstico precoce, de procurar um auxílio médico quando nota uma alteração, ou mesmo de não fazer a mamografia, de se recusar em fazer a mamografia, a gente deve combater isso com muita força, porque são esses métodos que vão conseguir fazer um diagnóstico precoce e alcançar maiores taxas de cura. Muito bem, doutora. Agora, quais são os principais fatores de risco que aumentam as chances de mulheres a desenvolver o câncer de mama, estilo de vida, uma alimentação também, ou a predisposição genética tem peso significativo nesses diagnósticos? Então, a gente sabe, a gente está falando de câncer de mama em mulheres, que é o principal fator de risco, é ter nascido mulher. Mas a gente não pode esquecer que homens também podem ter câncer de mama, numa proporção muito menor, um homem para cada 100 mulheres, mas homens que percebem nódulos na sua mama também devem pensar na possibilidade disso poder ser uma alteração tumoral e realmente procurar um auxílio médico. Fora isso, existem algumas coisas de fatores de estilo de vida que a gente sabe que estão relacionados com uma maior incidência do câncer de mama. Então, a questão da obesidade, a questão da ingesta alcoólica, a gente viu muito recentemente a ingestão de álcool relacionada ao maior incidência de um grande número de tumores. A questão dos hormônios exógenos, seja pílula anticoncepcional ou reposição hormonal, que ela deve ser feita com muita parcimônia e com acompanhamento do ginecologista para que seja seguro, porque a gente sabe que para algumas mulheres isso realmente pode aumentar o risco. A questão hereditária é uma questão muito importante, por isso que eu disse que nós temos que conhecer a nossa história, não só do ponto de vista oncológico, o que aconteceu com os meus antepassados. Tiveram problemas cardíacos, tiveram alterações degenerativas ortopédicas, a gente tem que olhar para poder saber o que a genética pode estar nos reservando e que a gente possa melhorar, se intervir nessa questão da genética com o fator ambiental. A mesma coisa para câncer de mama, se você tem múltiplos casos na família de câncer, isso tem que ser relatado para o médico, porque você pode inclusive ser encaminhado, dependendo do padrão de tumores e da idade que isso aconteceu, encaminhado para um profissional específico, um oncogeneticista, inclusive até fazer um teste genético para saber se essa pessoa nasceu com risco aumentado de desenvolver o câncer. Essa questão da predisposição genética, a gente tem que lembrar que 90% dos tumores não estão relacionados a essa predisposição genética. São 10% dos tumores de mama que estão ligados a uma alteração na qual a pessoa nasceu com uma predisposição genética a que a tese. Mas, sem dúvida, é da questão do estilo de vida. Se a gente quiser pensar em o que pode nos proteger, é se manter no peso ideal, fazer atividade física, uma baixa ingestão de álcool, ter atenção no seu histórico familiar para saber se você é uma pessoa de maior ou menor risco, por exemplo, para o uso de pílula anticoncepcional ou para uma terapia de reposição lamanã. Doutora, a gente sabe que o câncer de mama é uma doença que assusta muito, infelizmente ainda há muita falta de informação por grande parte da população, até por isso as pessoas se assustam muito quando a gente fala sobre o câncer. O medo e o preconceito em relação à doença, doutora, prejudicam as ações de prevenção e também do diagnóstico precoce? Com certeza, isso tem um impacto negativo muito grande e a gente tem que justamente trabalhar com essa desmistificação do câncer. O câncer, por muitos anos, nas gerações um pouco mais passadas, ele era um sinônimo de morte, era um sinônimo de uma doença que não tinha tratamento. E hoje a gente vive uma situação completamente diferente em que o número de pacientes curados de câncer, não só de câncer de mama, mas de várias outras localizações, é cada vez mais crescente. Então a taxa de cura vem aumentando e é justamente nessa questão da informação de que quanto mais precoce o diagnóstico, menos intensivo o tratamento e maiores as taxas de cura, é que a gente tem que trabalhar. Informação é poder e esse tipo de conversa que a gente tem é extremamente importante para que as pessoas percam o medo em relação a isso. E sempre tenham isso em mente, que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor a taxa de cura e para eu fazer o diagnóstico precoce, eu tenho que fazer exames de rastreamento. Excelente, doutora. Agora, doutora, uma vez diagnosticado o câncer de mama, como é que funciona o tratamento, a quimioterapia e também a cirurgia ainda segue sendo os métodos mais comuns utilizados? Houve avanços, doutora, recentes no tratamento contra a doença? O câncer de mama, ele não é único. Nós chamamos de câncer de mama, mas a gente tem pelo menos quatro subtipos diferentes e em cada um desses subtipos a gente tem extensão de doença diferentes e pacientes diferentes. Então, o tratamento, ele é um tratamento personalizado para o tratamento curativo de uma paciente que não tenha nenhuma metástase. Ainda a cirurgia é uma parte muito importante do tratamento. Muitas dessas pacientes também precisam fazer radioterapia e o tratamento sistêmico, a depender do caso, exige quimioterapia. Para muitas pacientes, a gente tem conseguido poupar essas pacientes de quimioterapia e, por exemplo, utilizar só um bloqueio hormonal para aquelas pacientes que têm tumores que respondem ao hormônio. E o maior conhecimento desses subtipos, ele traz inovações terapêuticas. Então, hoje nós temos determinados anticorpos que podem bloquear proteínas importantes num subtipo de tumor, como o HER2 positivo. Nós temos o uso da imunoterapia para os tumores triplo negativos. Então, os avanços, eles são crescentes. De modo que a gente cada vez mais personaliza o tratamento de acordo com o subtipo de tumor, de acordo com a extensão desse tumor e com a intenção de tratamento. E também, os tumores que já têm metástases, a gente vive um momento agora de muita inovação de tratamento, onde a gente consegue um controle dessa doença por um tempo muito mais prolongado e muitas vezes com tratamentos que não são tratamentos tão pesados, que não são tratamentos que trazem tantos efeitos colaterais e tanta toxicidade. Agora, doutora, a gente sabe que a qualidade de vida durante o tratamento contra o câncer é algo fundamental, essencial. Com toda a sua experiência, doutora, como o apoio psicológico e emocional afeta a recuperação das pacientes com câncer de mama? Quais são também as principais fases que as pacientes enfrentam nessa jornada, na luta contra o câncer? A qualidade, a gente prestar atenção e prover essa qualidade de vida é uma parte muito importante do tratamento. Eu acho que durante um tempo a gente estava muito preocupado em cura, em melhora dos resultados, e essa questão da toxicidade ficava como um ônus a ser pago pelo tratamento. Hoje em dia, a visão é de que o paciente tem que ter o melhor tratamento mantendo a sua qualidade de vida. E com isso, tanto nós evoluímos em medidas de suporte que diminuem os efeitos colaterais do tratamento, como a gente evoluiu em olhar esse tratamento de uma forma mais ampla. Na verdade, não é só a toxicidade do remédio, o efeito ruim da doença em si, mas a gente tem que ver toda essa parte de saúde mental, emocional, de inserção dessa pessoa na sociedade, como que esse câncer está afetando, inclusive, as pessoas que vivem em volta, os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas de trabalho. Então, qualidade de vida envolve tudo isso. E sem dúvida nenhuma, que é um ponto que cada vez mais é um foco de atenção na oncologia. E para isso é muito importante que a gente traga o paciente como uma voz ativa no seu tratamento, entendendo se aquele tratamento faz sentido para ele, quais são as expectativas que ele tem, e em uma decisão compartilhada, em conjunto com o paciente, conduzir esse tratamento de uma forma adequada, de uma forma que seja que englobe todos os aspectos daquele tratamento, não só os aspectos físicos, como os emocionais. Sem dúvida nenhuma que um bom estado psicoemocional colabora muito para o enfrentamento da doença, para o enfrentamento do tratamento, dos desafios que vêm também no pós-tratamento. Então, isso é extremamente importante, que a gente pense na saúde emocional do paciente e das pessoas que estão no entorno desse paciente também. Nós costumamos dizer que o paciente não adoece sozinho. Quando você tem um membro afetado por uma doença, todas as pessoas que estão em volta também têm uma série de impacto daquela doença na sua vida. Então, a gente tem que expandir esse pensamento e a gente tem que envolver o conceito de saúde e qualidade de vida para além desses limites. Agora, doutora, uma última questão aqui para a gente finalizar a nossa conversa. O câncer de mama é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres no Brasil, exceto na região norte, onde o câncer de colo de útero ocupa essa posição. A gente sabe bem que quem recebe esse diagnóstico precisa de agilidade no tratamento. O tratamento requer isso, essa rapidez no atendimento, no tratamento em si contra o câncer. Como é que você avalia, doutora, a capacidade do sistema de saúde brasileiro em atender pacientes de forma rápida contra a doença? Excelente. Antes até de responder a sua pergunta, você colocou um ponto muito importante, que o câncer de mama é o câncer mais comum no Brasil, com exceção da região norte, onde o mais comum é o câncer de colo uterino. Então, nós estamos no outubro rosa, nós acabamos de sair do setembro, que é dos tumores ginecológicos, e a gente tem que lembrar que existe a vacina contra o HPV, que é um vírus que está relacionado a tumor de colo uterino, de pênis, de canal anal, muitos casos de tumor de cabeça e pescoço. Então, aproveitar esse espaço para dizer que a vacina da HPV, ela está disponível para as meninas e para os meninos, e que os pais devem pensar em levar essas crianças para se vacinar, porque a gente quer viver daqui a algumas décadas, é um momento em que não haja mais câncer de colo uterino no Brasil, e quiçá no mundo, porque é uma doença evitável. Em relação a essa questão do acesso, na verdade, o Brasil tem uma disparidade muito grande de acesso. Quando nós estamos falando no sistema público, existem algumas ferramentas que tentam fazer com que a paciente, a partir do diagnóstico, tenha 60 dias, que é a lei dos 60 dias, para iniciar o seu tratamento. Mas a gente sabe que muitas vezes a jornada dessa paciente é muito difícil. Para ela conseguir ter o diagnóstico, para ela conseguir fazer os exames, as suas biópsias, isso é um processo que é bastante demorado. Então, existem esforços no sentido de tentar reduzir isso o máximo possível, e nós, enquanto sociedade, temos que nos posicionar e realmente cobrar essas diretrizes que foram estabelecidas. Na saúde suplementar, isso é um pouco melhor, mas não quer dizer que as mulheres não tenham que passar por determinados obstáculos para ter o seu diagnóstico e para iniciar o seu tratamento. Então, eu acho que a grande solução para isso é a informação, porque cada pessoa que sabe que tem esse diagnóstico, ela tem que saber que quanto antes ela começar esse tratamento, na grande maioria das vezes, isso é melhor para ela, do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, e está procurando os seus direitos, vamos dizer assim. Então, essa disparidade, ela existe entre o sistema público e o sistema privado, mas mesmo no sistema privado, essa mulher pode ter determinadas dificuldades para conseguir iniciar o seu tratamento num tempo adequado. Doutora Solange Sanches, muito obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, eles, sem dúvida, foram muito valiosos aqui para a TVT News. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de esclarecer a população para que possamos começar a ter uma mudança na forma de pensamento. Obrigada. Nós conversamos aqui com a doutora Solange Sanches, ela é do Centro de Referência em Tumores da Mama, do AC Camargo Câncer Center. Obrigada. Obrigada.